Oh, lá estava. E quando eles entraram na fornalha de fogo, sob prova, sob teste, eles continuaram fiéis até o fim. Mas Deus estava lá no último instante e ele os libertou. Eles sabiam que já tinham orado, seus pecados estavam confessados. Eles sabiam que tinham cumprido todos os requisitos e, ainda assim, ele parecia estar em silêncio. Ele só está em silêncio para testá-lo, para ver realmente o que você é, o que está no seu interior. Ver se realmente fala de coração o que está dizendo com seus lábios. Que isso se aprofunde. Podemos dizer com nossos lábios, mas o nosso coração está dizendo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?